Por favor, eu não sei mais o que fazer, tento encontrar a minha esposa sobre isso, mas ela é professora de ciências e graças ao meu passado brincalhão, ela acha que eu estou brincando agora, algo me perseguindo, eu não sei o que ela quer. Mas todas as noites desde que comecei a vê-la, ela me aterroriza, ela não me toca, não se comunica de nenhuma forma, ela só me enche de horror, se eu padecer divagando, por favor, perdoe-me, eu não durmo há exatos sete dias. Mas, vivemos no segundo andar de um duplex com escadas para baixo a parte de trás de nossa casa, para o porão que dá até a nossa lavanderia. Antes dessas escadas que descem até as máquinas de lavar, temos um espaço para nossa varanda dos fundos e um quintal. Seis dias atrás, eu estava indo lá embaixo para recolher algumas roupas e olhei para fora da porta quando eu passei. Havia uma figura de pé na borda mais distante do nosso quintal. Ela estava de costas para mim e ela só estava ali de pé, olhando para a floresta além do nosso quintal. Ela estava vestida com nada além de um único vestido azul. Tinha muito material de um tecido ultra fino que fluía lentamente como o ar do vento. A cena toda me assustou instantaneamente, mas depois imaginei que poderia ser alguma amiga da minha esposa, então caminhei para a lavanderia. Quando eu voltei, ela não estava mais lá. Na noite seguinte, eu fui para baixo de novo e quando passei pela porta de trás, olhei para fora. A mulher estava de volta. Ela estava exatamente como na noite anterior, de costas e imóvel. Senti um arrepio gelado nos braços e meu pescoço se endireitou quando a vi. Fiquei assustado quando percebi as mesmas roupas da noite anterior. Foi quando eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Eu abri a porta da varanda e a convidei para entrar. Eu chamei ela para ver se ela estava bem. Mas ela não me respondeu. Ela não teve qualquer reação de quem indicasse que me ouviu. Lá estava frio, então eu fechei a porta e a tranquei. Voltando lá para cima, depois olhei pela janela. Ela tinha ido embora novamente. Mais tarde, naquela mesma noite, eu estava no quarto, me preparando para ir dormir. Tudo estava escuro porque minha esposa tinha ido para a cama antes de mim. Nosso quarto tem vista para o quintal do meu lado da cama em frente às janelas. Então, eu tenho que ir até o outro lado do quarto para subir na cama sem acordar minha esposa. De repente, eu tive a mesma sensação terrível no fundo do meu estômago que eu tinha começado a primeira vez que tinha visto a figura no meu quintal. Algo me obrigou a hesitar pelas janelas. Minhas mãos tremiam quando eu puxei a cortina um pouco e espiei através das sombras para o quintal. Era uma noite clara, de modo que o quintal não estava em volta das trevas. A mulher estava de pé no meio do quintal. Não estava mais na beira da borda da mata. Ela estava de frente para a casa, com a cabeça inclinada para cima, olhando diretamente para a janela que eu estava, me espiando. Eu me afastei de imediato, com medo que ela tivesse me visto. Seu rosto estava coberto com a sombra dos seus cabelos, mas eu consegui ver seu queixo e nariz. Um nariz pontudo e queixo fino. Senza. Sua pele parecia acinzentada, eu acho. Seu cabelo longo e preto. Eu estava tão assustado, eu pulei na cama e me cobri com as cobertas. No dia seguinte, brinquei lá fora na neve com minha filha de quatro anos. Ela queria que eu puxasse seu trenó para o quintal. Mas apenas o pensamento de voltar até lá me deu medo de novo. Então falei para ela cavar buracos na neve no quintal da frente. Naquela noite, as coisas foram de mal a pior. De alguma forma, eu tinha conseguido esquecer a mulher. Mas no meio da noite, minha filha começou a chorar. Nosso quarto fica bem diferente ao dela. Eu pensei que ela poderia precisar usar o banheiro ou apenas ter tido um sonho ruim. Então fui até o quarto dela para ver se ela estava bem. Ela estava descoberta. Totalmente encolhida e assustada no canto do quarto. Eu coloquei ela de volta na cama e a cobri de volta. Foi quando ela sussurrou para mim. Papai, tem uma moça no meu armário. Eu me arrepiei instantaneamente. Virei minha cabeça lentamente para a porta do armário no final de sua cama. Normalmente o armário ficava fechado. Mas agora estava aberto. A mulher estava de pé no armário da minha filha. Nem mesmo quando ficou claro que eu a vi. Ela não se moveu nem fez nenhum som. Apenas ficou lá. Me olhando através da porta aberta. Meu sangue gelou quando a vi. Vem aqui. Eu disse para minha filha. Venha para os braços do papai. Rápido! Ela veio e me abraçou com força. Eu andei de costas para fora do quarto. Observando o armário o tempo todo. Em minha mente, eu imaginei que fecharia a porta e a trancaria lá dentro. Mas eu só abracei minha filha e andei para trás até meu quarto. A mulher nunca apareceu na porta. Eu não ouvi nenhum movimento do quarto da minha filha. Coloquei-a na minha cama e fiquei observando a porta do quarto dela. Eu não voltei até lá. Eu só ficava observando e ouvindo. Até que eu finalmente tive coragem de voltar para minha cama. Eu não dormi. Domingo, eu contei tudo à minha esposa. Eu disse a ela sobre a primeira vez que vi essa mulher. Eu disse a ela sobre quando vi pela janela. Eu disse a ela que a mulher tinha aparecido no armário de nossa filha. Ela disse que não estava sendo engraçado. Disse que eu não deveria alimentar os pesadelos de nossa filha. E que eu não deveria incentivá-la a ter medo de seu armário. Domingo à noite, minha filha me chamou de seu quarto novamente. Me chamei de covarde. Mas eu não podia voltar para aquele quarto. Eu chamei para ela vir até nossa cama. Mas ela chorou e disse que estava com medo. Eu queria ir buscá-la. Mas eu estava com medo também. Eu disse para ela puxar suas coberturas e se cobrir. Apenas se cubra, querida. E você vai ficar bem. Eu rezei para que fosse verdade. Eu fiquei ali. À espreita sobre a forma adormecida da minha esposa. E olhando para o corredor de frente à porta fechada do meu quarto da minha filha. Eu só ficava rezando. Ouvi ela chorar um pouco mais. E depois tudo ficou em silêncio. Eu esperava que ela estivesse dormindo. Segunda-feira, eu empilhei alguns brinquedos em frente à porta de seu armário. Nessa hora, não havia nenhuma dúvida na minha mente de que isso era uma espécie de fantasma ou aparição. Mas eu continuei empilhando de qualquer maneira. Como se uma pilha de brinquedos pudesse impedir um fantasma. Segunda-noite, minha filha não chorou. Mas eu também não dormi. Fiquei ali. Olhando para o teto. Tenso. Por volta das duas da madrugada. Eu ouvi a porta do meu quarto se abrindo. E rangindo. No fundo, eu sabia que havia algo de errado. Mas pensei que fosse minha filha. E deveria estar com medo. Então eu chamei por ela como antes. Venha, querida. Você pode dormir na nossa cama. Mas ela não veio. Eu olhei por cima de minha esposa. A mulher estava ali. A mulher estava ali. De pé. Na soleira da porta do quarto da minha filha. Seus braços penduravam ao seu lado. Com os ombros para baixo largados. Seu vestido estava sujo. Como se não tivesse sido lavado há anos. Eu não estava respetando. Eu não estava piscando. Eu só olhei para ela. E ela olhou para mim. Eu pensei que é isso. Eu vou morrer. Ela não se moveu. Não fez nenhum som. Então eu sussurrei. Por favor. Vá embora. Por favor. Me deixe em paz. Por favor. Me desculpe. Eu não consegui desviar o carro a tempo. Me desculpe por não prestar socorro. Eu sinto muito. Eu não desviei o olhar dela. Se eu olhasse para longe. Ela ia chegar mais perto. Eu tinha certeza disso. Se eu fechasse meus olhos. Ela estaria de pé em cima de mim. Olhando para mim. Em algum momento ela se foi. Foi como se eu tivesse dormido com os olhos abertos. Eu não me lembro de vê-la desaparecer. Eu fiquei olhando para a porta a noite toda. E quando eu percebi. Ela não estava mais lá. Ontem à noite. Fiquei acordado. Esperando. Eu disse a minha esposa para fechar a porta do nosso quarto. Porque a luz da noite do corredor estava me mantendo acordado. Foi estúpido. Eu não sei o que eu estava pensando. O tempo passou. E eu ouvi a porta rangendo do quarto da minha filha. Prendi a respiração. Então. Eu ouvi o assoalho ranger do corredor. E eu comecei a tremer incontrolavelmente. Eu ouvi a porta do nosso quarto sendo aberta. Eu sabia que ela estaria ali. De pé. Na porta. Sem se mover. Olhando para mim. Mas eu não olhei. Eu não conseguia. Eu fiz o que tinha dito para minha filha fazer. E puxei as cobertas para minha cabeça. Eu sou um completo atrapalhado. Um zumbi no meu trabalho. Eu não quero mais voltar para minha casa. Eu vejo a mulher em outros lugares. Um olhar enquanto eu estava dirigindo. E ela estava sentada no banco de passageiros atrás de mim. Ou em pé na rua enquanto eu caminhava. Ou apenas sentada do outro lado da mesa de um jantar. Alguém passa por trás de mim. E eu já pulo assustado. Eu tenho medo de me virar. Ela estará lá. Esperando para mim olhar para ela. Eu reconheço o rosto dela. Mas eu não posso admitir meu erro. Eu não quero mais vê-la. Eu não sei o que eu devo fazer. Devo me entregar pelo atropelamento dela na estrada. Eu fui o responsável por sua morte. A única esperança que eu tenho. É que por motivos alheio. Minha esposa pensa em nos mudarmos. Mas o contrato de nossa alocação vai até maio. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Nem sei. Por quanto mais tempo. Eu posso aguentar isso. E só eu sei que enterrei o corpo dela no nosso porrão. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. Eu não sei se mudar de casa vai resolver. O inferno não é nada mais do que um trabalho de escritório. O inferno não parece ser tão ruim, não é? Praticamente é um paraíso comparado ao que nos é dito enquanto estávamos vivos. Sem aqueles rios infernais de lavas, nem demônios com tridentes, fogos e tudo mais. Quero dizer, com certeza não é um daqueles escritórios chiques do centro de São Paulo com horário de pausa, massagem uma vez por dia, nem água filtrada. Ao menos temos um cubículo onde poderíamos ter um pouco de privacidade enquanto trabalhamos. Nada disso. É apenas um escritório com um piso plano que parece ser infinito. Nada além de uma mesa de trabalho e filas e filas de mesa de metal cinza sobre uma iluminação fluorescente doentia. E essas pessoas sentadas nas mesas são seus novos colegas de trabalho. E sim, são todos pecadores que foram condenados ao inferno. Você vai ouvir uma tosse ocasionalmente aqui, uma fungada ali, mas na maior parte é tudo muito tranquilo. Por quê? Porque nós estamos pensando em coisas, é por isso. Estamos pensando muito, muito bem no que vamos escrever no pedaço de papel em branco em nossas mesas. Oh, veja, você também tem um. É uma folha de almaço com uma linha vermelha na parte superior e dez linhas azuis embaixo. Nada de computadores sofisticados para trabalhar aqui. Apenas uma única folha de papel. Mas é uma folha de papel muito, muito importante. Você ganha uma nova a cada dia. E se você escreve algo nela, então é só esperar para começarmos a noite. O que há de tão importante que acontece a noite? Bem, um dia no inferno pode ser como trabalhar em um escritório. Mas a noite, as coisas são completamente diferentes. Você pode acabar como uma formiga sendo torturada por uma criança. Ou dançar descalço sobre o vidro incansavelmente durante toda a noite. Nós já tivemos nossos olhos arrancados. Nossas línguas cortadas com facas de cozinhas. E nossos intestinos sendo arrancados e desenrolados através de nossas bocas. E essas foram as noites fáceis. Normalmente é muito. Muito pior. E é por isso que essas folhas de papel são tão importantes. Você achou que o diabo ou o demônio eram criativos com suas punições? Tente dizer a um bando de seres humanos condenados que um deles. Apenas um deles vai ter uma noite de folga. Livre de punições. Se eles escreverem no papel. A tortura mais criativa e dolorosa da noite. Nem os demônios podem competir com nossa criatividade. Mas calma. Não desista ainda. Nós temos que deixar nossa ideia do dia na caixa de sugestões até o prazo das 5 horas. Eu lhe desejaria boa sorte, mas... Significaria má sorte pra mim. Não é? Oh, espere. Eu reconheço esse olhar em seus olhos. Você está pensando sobre a possibilidade de todos se unirem e escreverem em torturas fáceis como uma noite de cócegas nos pés, certo? Esqueça. Não importa o que você faça. Sempre haverá aquele cara. Você sabe. Geralmente até mais de um. Mas sempre haverá. Pelo menos um idiota, estúpido, egoísta ou simplesmente doentio que estraga as coisas para todo mundo. Se você não acredita em mim, então... Você não conhece a raça humana muito bem. Ou você nunca trabalhou em um escritório. Mas eu não me preocuparia com isso. Depois dessa noite... Eu tenho certeza que você vai se encaixar muito bem. Pois é aqui... Onde passaremos a eternidade. A Deep Web é uma das coisas mais incríveis do mundo. Não é por causa das coisas doentias que podemos encontrar lá, mas... Porque é uma visão completamente sem censura das pessoas. Imagine isso. Você pode falar o que pensa. Comprar o que quiser. Teoricamente fazer o que quiser. Na Deep Web... Você tem liberdade total. Desde que descobri, fiquei fascinado pela Deep Web. E o que eu vou contar agora aconteceu quando eu estava na faculdade. Muitos colegas de campus haviam acessado a Deep Web. Era quase uma tendência. Com tantas pessoas próximas navegando por lá... Me parecia seguro eu também navegar e descobrir sobre as coisas que acontecem lá. Agora... Eu sempre ouvi também histórias de terror da Deep Web. Desde casos de pirataria... Tropeços em sites revoltantes... Até histórias de pessoas que de alguma forma encontraram seu endereço. Estas eram as histórias que me mantinham fora da Deep Web. Mas como a maioria das pessoas da minha faculdade usavam de um computador normal e até mesmo do celular... Eu decidi tentar. Eu pedi a um amigo a me ajudar a configurar. Quando ele chegou, abriu meu notebook e começou a configurar tudo. Ele me disse que estávamos usando o Tor. Um navegador que permite o acesso à Deep Web. Ele também me perguntou se eu estava pensando em fazer alguma coisa... Ilegal. Eu respondi que não. Ele falou que se fosse o caso, eu precisaria instalar um programa pago chamado Tails... Que aparentemente torna mais segura a navegação caso você queira acessar alguma coisa ilegal. Um pouco mais tarde, tudo estava configurado. Eu tinha meu novo endereço IP e meu amigo me deu um breve resumo do que e o que não posso fazer. Após cerca de duas semanas navegando na Deep Web, eu já me sentia como um profissional. Eu tinha acessado centenas de sites diferentes, conversado com pessoas fascinantes, fiz alguns amigos e até comprei algumas sementes de maconha para plantar. Eu tinha me tornado arrogante e estava pronto para cavar mais fundo na Deep Web. Eu desliguei o modo de censura do Wiki e comecei a pesquisar. Demorou um pouco, principalmente porque o Thor ficava um pouco lento e muitos dos links levavam para páginas inválidas. E eventualmente, eu tropecei em um endereço Onion chamado... Tudo na verdade é Gore. A princípio, era uma sala de bate-papo com diversos temas. Eu tinha um estômago bastante forte. Na internet normal e no antigo YouTube, tinha desses vídeos violentos, decapitações, assassinatos e etc. Depois de olhar algumas salas de bate-papo, eu percebi o quão doentio esse site era. As pessoas nessa sala de bate-papo eram verdadeiros assassinos. Comentando sobre algumas coisas que tinham feito. Na sala, você também pode postar fotos. E um homem com o apelido de... Cultura 045 Estava meio que dando uma palestra em uma dessas salas. Ele estava explicando em detalhes Como ele tinha se escondido na casa de alguém Sequestrado uma menina E como brutalmente matou seus pais Apenas se escondendo debaixo da cama E em seguida Abrindo suas gargantas Ele levou a menina para sua casa Violentou sexualmente Espancou A decapitou Na hora eu não acreditei que ele estava dizendo a verdade Mas depois ele postou fotos Estas foram as imagens mais horríveis que eu já tinha visto A menina devia ter entre 8 a 10 anos Nas fotos Ela sendo brutalmente estuprada Espancada E cortada com uma faca Cultura 045 postou mais fotos Nessas Era uma menina Amarrada a uma árvore Sangrando Chorando Vomitando Depois ele mostrou a foto dele com uma broca E perfurando o crânio da menina A parte mais assustadora era Que enquanto ele fazia isso Ele olhava diretamente para a câmera Sem demonstrar nenhuma preocupação em exibir seu rosto Eu já tinha visto o suficiente Então digitei na janela de bate-papo Vocês são doentes Merecem morrer Como vocês conseguem dormir à noite? Imediatamente Todos lá começaram a tirar sarro de mim Dizendo que eu era apenas Um impotente e ignorante como a menina das fotos E que eu deveria Sair Dessa parte legal da internet Eles começaram a me xingar E logo depois Cultura 045 digitou no site Sério Onde você mora, amigo? Tenho certeza que todos aqui Adorariam te ver nesse site Então Eu cometi o maior erro da minha vida E digitei Eu vou chamar a polícia E fazer esse site ser fechado Menos de um minuto depois Uma nova janela de bate-papo se abriu sozinho Nele Alguém chamado Administrador1 Digitou pra mim Ouse chamar a polícia E você vai se arrepender Eu não respondi nada E estendi a mão para meu celular O que aconteceu me assombra até hoje Meu celular dizia que eu tinha uma nova mensagem Eu abri ela e dizia Chame a polícia E você estará morto Não havia nenhum número Ele ao menos mostrava número desconhecido Apenas estava em branco Olhei para meu notebook E vi a luz da minha webcam ligada Eu rapidamente cobri Mas eu vi na tela Uma foto minha Olhando assustado para meu celular Eu congelei por um momento Quando o administrador digitou novamente Largue seu telefone E mostre-se na webcam Eu coloquei meu telefone para baixo Mas mantive a webcam coberta Quando ele digitou novamente Ok Então seja como quiser Logo depois Ele postou meu nome completo Minha idade Meu endereço E no chat ele digitou Seria uma pena Seria uma pena se você Ou algum dos seus amigos da faculdade Desaparecesse Não seria? Agora descubra a sua webcam Então eu fiz o que ele disse Ele me pediu para seguir algumas instruções Para que fosse impossível Chegar nesse site novamente Segui todos os passos Quando terminei Tinha uma nova mensagem Agora não se atreva A voltar Como antes Não havia número de contato Eu ainda chamei a polícia Do telefone do meu amigo Mas eles nunca foram capazes De encontrar o site Se alguma vez você for A Deep Web Saiba que não há apenas Coisas interessantes A se explorar Eu era um miúdo Estúpido da faculdade E só espero que ninguém Cometa os mesmos erros Que eu cometi Aluguei uma nova casa E alterei todas as minhas Informações de contato Mas eu ainda tenho Um pesadelo Sobre aquele dia Alguns dias atrás Eu postei aqui Sobre minha terrível experiência Sobre a Deep Web Mas quero que saibam que Infelizmente aquilo não foi tudo Eu estava extremamente Abalado com o que tinha acontecido A polícia tentou Rastrear o website Mas Desde que não havia Nenhuma maneira De eles recuperarem O histórico de navegação E eu tinha encontrado Aquele site Clicando em links aleatórios A polícia me disse Para mudar todas as minhas Informações E ir morar Com algum amigo Depois de alterar Todas as minhas Informações pessoais Decidi morar Com meu amigo David 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 era um cara Trabalhador Extremamente honesto Ele nunca ia Às festas do colégio Não bebia Não dirigia Em alta velocidade E era muito dedicado Em terminar a faculdade Na verdade Ele era um dos poucos Nerds que eu conhecia Na época que Não estava interessado Em navegar na Deep Web Eu tive que lhe contar Tudo sobre minha experiência lá Isso principalmente Porque ele me aceitou Morar junto com ele Uma noite Nós dois estávamos Estudando até tarde Quando meu telefone Vibrou Eu olhei para ver Quem tinha enviado A mensagem Não havia número Como da última vez Dizia Verifique Seu computador Não havia mais nada Apenas essa simples Instrução Eu abri meu notebook Quando fiz Notei que eu não tinha Controle do mouse Tentei mover Mas o mouse Tinha acabado De se mexer Por conta própria Alguém tinha acesso Remoto do meu computador Eu nunca permiti Acesso remoto A ninguém antes Eu tentei Um monte de comando No teclado Mas nenhum funcionou Notei Que quem tinha acesso Remoto do meu notebook Fazia download De algum programa Provavelmente Algum malware Mas não havia nada Que eu pudesse fazer Para evitar Eu ouvi novamente Meu telefone vibrar E desta vez A mensagem dizia Olhe para a janela Eu estava sentado Junto a uma janela Eu não sabia Se se referia A janela do programa Ou a janela na parede Foi quando eu olhei Para fora Que eu vi um homem No estacionamento Encostado Em uma van branca Ele tinha um celular Na sua mão esquerda E quando eu olhei Para ele Ele acenou Com a cabeça Meu telefone Vibrou novamente Pressione Segure a merda De Alt F5 Ao mesmo tempo Para ativar Esse programa Eu liguei para David Virar o quarto Ver o que estava acontecendo Ele parecia Tão nervoso Quanto eu David ligou Para a polícia E eles disseram Que já estariam Aqui em breve Eu não me atrevi A ativar o programa Apenas sentei Na mesa do computador Eventualmente Outra mensagem Chegou Eu estou indo Até você Se você não Ativar esse programa Agora Eu não sei Por que ele Ou a pessoa No controle Do meu computador Não podia ativar O programa Mas eu não Me atrevi A perguntar Ao mesmo tempo Porém Eu estava 99% certo Que seria Algum tipo De vírus Espião Ou algo Que seria Destrutivo Para meu notebook Então Me recusei A ativá-lo David Pegou um taco De beisebol Caso o homem Do lado de fora Tentasse entrar Cerca de 5 minutos Depois Ouvimos o giro Da maçaneta Na porta Ela estava Trancada Mas em seguida Ouvimos as batidas Na porta Nós dois Nos assustamos Eu olhei para fora Da janela Novamente E com certeza O homem E a van Tinha ido embora Mas as batidas Na porta Ficavam cada vez Mais violentas Até que finalmente Ouvimos um som Horrível De arranhões Durou mais Alguns minutos Então ouvimos Passos Caminhando para fora Do corredor E eventualmente Desaparecer Eu recebi Outra mensagem Nós Voltaremos Isso realmente Me pegou De surpresa Quando os policiais Chegaram Me disseram Para ver Minha porta Segui-os de volta Para o corredor E vi gravado Com cortes De faca O meu nome A polícia Começou a investigar Todo o edifício E chamaram Um policial Hacker Para verificar Meu computador Ele começou A fazer uma Varredura E investigar O programa Estranho No notebook Eventualmente Ele conseguiu Fechá-lo E removê-lo E me disse Que meu notebook Não era seguro Também disse Que os arquivos Até da BIOS Podiam ter sido Hackeados Ou corrompidos Fizemos Uma limpeza Completa No computador E ele Verificou Meu celular Como da última vez Ele não poderia Me dizer De onde As mensagens Vieram E me disse Que durante Alguns dias Alguns policiais Estariam Nas proximidades Caso Aconteça Novamente No dia Seguinte Eu tinha acabado De chegar Da escola Estava muito Cansado David Não estava Em casa Ainda Fui para Meu quarto E caí Na cama Eu tinha Começado Apenas A fechar Meus olhos Quando Eu ouvi Um ruído No meu Armário Eu levantei Minha cabeça Para ouvir Novamente Mas não Ouvi nada Então tentei Voltar a dormir Depois de Alguns minutos A porta Do meu Armário Se abriu Saltei Da cama E vi Um homem Com uma Máscara Andando Até mim Corri Pela porta E bati Com ele Atrás De mim Corri Para fora Do estacionamento Em direção Ao meu Carro Eu fui Embora Tão rápido Quanto Podia Eu voltei Depois que A polícia Foi chamada O homem Já tinha Ido Nada No apartamento Foi destruído Nem roubado Durante a noite Dois policiais Ficaram Monitorando Todos que Entravam Ou saiam Do apartamento Afim de Capturar O homem Quando Abri Meu Notebook Percebi Que meu Papel De parede Tinha Mudado Antes Era apenas Uma paisagem Mas foi Alterada Para uma Imagem Doentia De um Homem Com uma Máscara A mesma Máscara Que eu vi No homem Que estava No meu Armário Cavando Uma faca No olho Direito De um Bebê Onde Parecia Ser Uma Cabana Notei Também Que todos Meus Arquivos E programas Tinham Sido Removidos E Vi Apenas O mesmo Programa Da última vez Eu cliquei Sobre Ele Ele Já havia Sido Instalado O Rodou Em tela Cheia E o que Parecia Uma Live Stream Estava Acontecendo Eu não Podia Fechar A live Estava Apenas Mostrando A imagem De um Menino De uns 13 Ou 14 Anos Mexendo Em seu Computador Não Demorou Muito Para eu Perceber Que eu Estava Assistindo Ele Através De sua Webcam E ele Não Fazia Ideia Eu vi Uma caixa De bate Papo Com um Pop-up No canto Superior Direito Da tela E nele Alguém A verdadeira Live Do terror Estamos Contentes Por estarem Aqui Ah E obrigado John Por estar Aqui Você É nosso Convidado Especial Meus olhos Se arregalaram Meu nome É John E eles Estavam Esperando Que eu Estivesse Assistindo Para iniciar Essa Live Stream Enquanto Eu olhava Ouvi A porta Do armário Atrás Do pobre Rapaz Se abrindo Bem Devagar E um Homem Saiu Com uma Caixa De ferramentas Na mão Ele Calmamente Colocou A caixa De ferramentas No chão E tirou Um pouco De fita Adesiva Ele Foi Atrás Da criança E o agarrou Com força E colocou A fita Adesiva Sobre Sua Boca O rosto Do pobre Garoto Era de Medo Total Ele Tentou Gritar Mas não Conseguia Eles Estavam Fazendo Uma Quantidade Razoável De barulho E por isso Percebi Que o garoto Deveria estar Sozinho Em sua Casa Já aviso Que o que Vou descrever Agora é Conteúdo NSFW E se estiver Ouvindo isso Em algum lugar Público Ou com parentes Por perto Acho melhor Usar fones De ouvido Para não Ser Constrangedor Eu tentei De tudo Para fechar Mas eu Não conseguia Então ouvi O homem Tirar uma Chave de fenda E conduzi-lo Até o peito Do garoto O sangue Começou A derramar E o garoto Nem parecia Estar com a Fita pois Um grito De dor agoniante Atingiu meus Ouvidos Eu vi Lágrimas Em seus olhos Quando este Homem doente Apertava a Chave de fenda Cada vez Mais E mais Profunda E depois Arrancou O homem Então pegou O martelo E quebrou As mãos Do garoto Várias Vezes Até que Elas Não eram Nada mais Do que Um monte De carne Mutilada Eu tentei Todos os Comandos Para fechar Mas nada Estava funcionando Notei Que na Caixa De bate-papo Várias Pessoas Estavam torcendo Para o homem Pedindo Para ele Fazer Mais coisas Diferentes Para o menino O homem Pegou Uma mini Serra elétrica Pressionou Contra o rosto Do menino E ligou O menino Gritou De dor Quando a serra Atingiu Seu olho Jorrando sangue Para todo lado Inclusive Um pouco Na webcam Eu comecei A derramar Lágrimas Pelo que Eu estava Assistindo Ao vivo O homem Tirou Uma faca Grande E começou A arrancar A cabeça Do garoto Com cortes Profissionais Em sua Garganta Eu estava Mal Vomitei Por todo O chão E quando Olhei De volta Para o Computador Vi na caixa De bate-papo As pessoas Digitando Coisas Horríveis Como Fap 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 Ou Oh meu Deus Isso é Tão Maravilhoso Obrigado Por salvar Minha noite Entediante Etc Na caixa Eu vi Que alguém Chamado Cultura 045 Digitou Obrigado Por assistir John Depois disso O programa Se fechou Por conta Própria E eu Fiquei Com aquele Papel De parede Doentio Eu estava Suando Respirando Pesado E me sentindo Muito mal Ao longo De tudo isso Nem percebi Que meu telefone Tinha várias Mensagens Eram mensagens De ódio Vindo Dos meus Amigos E família Perguntei A minha mãe O que havia De errado E ela Me mandou Uma mensagem De volta Você compartilhou Aquela live stream Doentia E perturbadora Para todos Eu não posso Acreditar Que você Participa De uma coisa Dessas Você me Dá nojo Eu já Chamei A polícia Eu me senti Ainda mais mal Do que antes Esses monstros De alguma forma Transmitiram A live stream Para todos Meus amigos E de alguma forma Se passando Por mim Eles praticamente Arruinaram Minha vida Em poucos minutos Quando a polícia Chegou Disse a eles Tudo o que tinha Acontecido E rapidamente Eles conseguiram Explicar A todos Meus amigos E familiares O que realmente Aconteceu Eles realmente Se dedicaram A encontrar Os responsáveis E um mês Depois Quatro homens Foram presos Alguns Eu até reconheci Do mesmo Campos Que eu Um deles Era o Administrador 1 E o outro Era o Cultura 045 Os outros Dois Trabalhavam com eles O local Foi encontrado E eles Tiraram Aquele endereço Onion do ar Eu poderia Terminar Eu poderia terminar Esse meu relato Com alguns Clichés De horror Dizendo que Continuei recebendo Mensagens Ou que coisas Estranhas Aconteceram Depois Mas nada Disso Aconteceu Eles foram Presos Nunca mais Fui perturbado Novamente É bom saber Que esses homens Estão na cadeia Ou até mesmo Mortos Mas o que me assusta São todas as outras pessoas Que assistiram a live stream Que estavam lá por prazer Eles ainda estão soltos por aí Provavelmente Há milhares de outros Como O Cultura 045 Pelo mundo Se alguma vez Você entrar na Deep Web Faça um favor A você mesmo Não procure por coisas Que possam te abalar Ou destruir Seu psicológico Não cometa Os mesmos erros Que eu E saiba Que nunca Nunca você estará Tão seguro Quanto acha que está Eu sou um operador Do 190 E recebi essa terrível chamada Na madrugada De meu trabalho 190 Qual a sua emergência? Alô? Então Eu sei que isso vai ser Um pouco estranho Mas Tem um homem Vestido de palhaço Andando em círculos No meu jardim da frente Você poderia dizer isso De novo, senhor? Ele parece estar Perdido Bêbado Chapado Sei lá Eu acabei de acordar E fui pegar um copo d'água Quando ouvi um barulho Vindo da frente da casa Bem em frente De minha janela Eu fui dar uma espiada E Eu estou olhando pra ele agora Está a cerca de uns Dez metros de distância Da janela Tem alguma coisa De errado com ele Poderia me passar Seu endereço, senhor? Claro Fica na zona sul de São Paulo Certo Estou enviando uma viatura Agora mesmo Fique dentro de sua casa Senhor Você está sozinho na residência? Sim, é Estou sozinho Você pode verificar Se todas as portas E janelas estão trancadas Mas continue no telefone comigo Eu sei que a porta da frente Está trancada Mas Eu vou checar mais uma vez Bem rápido Certo Muito obrigado por estar me ajudando A propósito Eu sei que isso é um pouco estranho Ainda mais uma hora dessas Eu realmente não esperava Que um palha Senhor Você ainda está aí? Ele... 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 Ele ainda está no quintal Mas ele... Que porra é essa? Ele está de cabeça pra baixo Senhor Continue na linha comigo O que está acontecendo? O... O palhaço Ele... Ele está olhando diretamente pra mim Mas ele... Ele está de ponta cabeça Fazendo parada de mão Ele está perfeitamente imóvel Como uma pedra Olhando fixamente pra mim Você entendeu? Ele está parado Sobre suas mãos E... Está sorrindo pra mim Ainda congelado no lugar Ele... Ele está fazendo parada de mão Senhor É... Eu... Eu não sei como Ele... Ele está de frente pra mim De pé Sobre suas mãos E ele tem um enorme sorriso No seu rosto Está imóvel lá Que porra é essa? Você pode mandar alguém aqui? Bem rápido Senhor Eu preciso que você mantenha calma A ajuda já está a caminho Seus dentes são tão enormes Que porra é essa? Por favor me ajude Senhor Eu preciso que você verifique A porta traseira Sem ter que tirar os olhos dele Precisamos ter certeza Que todos os pontos de acesso Estão seguros Você consegue ficar de olho nele E checar a porta? É... Ok... É... Eu vou fazer isso Eu estou andando pra trás agora E mantendo meus olhos nele Eu estou segurando a maçaneta agora É... Parece trancada Eu preciso checar a trava Eu vou ter que me virar um pouco Certo Faça isso A ajuda já está a caminho Basta continuar no telefone comigo Que tudo vai ficar bem Senhor Você ainda está aí? Senhor Ele Seu rosto Ele Seu rosto está contra o vidro Senhor Eu preciso que você me diga o que está acontecendo Eu Eu só desvio os olhos dele por um segundo e Agora Seu rosto está pressionado contra a minha janela da frente Seus dentes são tão enormes Ele continua sorrindo Não tem cor em seus olhos Por favor me ajude Por que esse maldito nos move? Senhor Eu preciso que você vá para o quarto mais próximo e se tranque dentro dele Você tem um porão ao quarto que pode se manter trancado? Ele Ele não para de me olhar Eu acho que ele quer me machucar Senhor Eu preciso que você me escute Se tranque em algum lugar seguro até que os oficiais cheguem até sua casa Você consegue me ouvir? Sim, sim Sim Eu vou me trancar no meu quarto E você tem certeza que está sozinho em sua casa Correto? Sim, é Eu estou sozinho em casa e... Espere Ele está se movendo Ele está sacudindo a cabeça Ele está me dizendo que não Ele consegue nos ouvir Ele está me dizendo que eu não estou sozinho Senhor Senhor Senhor, você ainda está aí? Eu ouvi um badulho alto Está tudo bem? Senhor Eu escrevo isso como uma forma de me desculpar com as pessoas afetadas por meus erros Eu espero que do fundo do meu coração Que se Deus realmente exista Ele me perdoe pelos atos que fiz Embora Acho que nem ele me perdoaria Minha esposa estava em um estado terminal e Alguns meses atrás Ela morreu Eu fiquei muito triste com a perda Ela era maravilhosa Uma mulher carinhosa Ela era amável E todos que tiveram o prazer de conhecê-la pensavam da mesma forma Eu não podia suportar a dor Então eu fiz uma coisa terrível Eu não vou te dizer como eu fiz Ou como eu aprendi Os danos que causei já foram o suficiente Mas eu encontrei uma maneira de Eu encontrei uma maneira De trazê-la de volta Trazê-la de volta, vida Trazê-la do além Eu não podia mais suportar ficar sozinho Então Cometi um erro terrível na minha solidão Quando eu terminei o ritual Nada aconteceu Nada a primeiro instante Eu já havia desistido Enquanto carregava ela de volta para enterrá-la Eu comecei a ouvir E sentir ela respirando Como uma medida Compreensiva de alegria Eu percebi que o som emanava de sua boca Eu tinha trago ela de volta à vida Na época eu não conseguia entender completamente O que Aquilo era Mas na minha feliz ignorância Eu levei de volta para minha casa Ela não era a mesma Ela não era mais carinhosa Parecia mais um Um ser primitivo Ou um animal instintivo Ela gritava e rosnava para mim Sempre que passava por ela Eu estava preocupado Não só pelo meu próprio bem Mas pelo bem dela Para que ela não pudesse escapar Que fique registrado aqui Que fique registrado aqui Que foi para seu próprio bem Que eu a tranquei no porão Eu nunca quis mantê-la dessa forma Eu nunca imaginei que minhas ações Poderiam ficar pior do que isso Eu continuei ali pelo tanto de tempo que pude Mas seus gritos se tornavam cada vez mais E mais desesperados Eu não conseguia acreditar que aqueles gritos Eram de minha esposa Ou seja lá o que aquilo era Eu precisava fazer alguma coisa Então algo aconteceu Eu percebi que eu não era o único A ouvir os gritos Meus vizinhos começaram a ficar curiosos Eventualmente invadiram meu quintal Para besbilhotar Eu peguei um inflagrante E como eu não tinha nenhuma explicação Para dar para o que ele viu Ou ouviu Eu o ataquei Eu não queria matá-lo Mas ele não queria sair de minha casa Por sua própria vontade Como eu temi as consequências De me deixá-lo ir Tranquei ele no porão Com minha esposa Este Foi meu segundo erro Fora o som de ossos Naquela noite Não houve gritos Ao amanhecer Decidi verificar meu vizinho Mas ele não estava mais lá Primeiramente eu pensei que ele tivesse escapado Ou se escondido em algum lugar Então percebi uma quantidade enorme de sangue E um pedaço de carne perto da minha esposa Que estava dormindo agora Ela tinha se alimentado dele E agora dormia Todo este tempo Os gritos eram de fome Eu fechei a porta e fui me deitar novamente Ela ficou quieta por mais alguns dias Parecia que ela só precisava comer de vez em quando Eu não tenho orgulho do que eu fiz Eu saia todas as noites Tão tarde que quase ninguém andava nas ruas Andei pelas ruas procurando pessoas que estavam sozinhas Eu atacava e carregava seus corpos para minha mulher no porão Eu costumava acordar no meio do meu sono para ouvir seus gritos Gritos de socorro A fome despertava a besta que estava dentro dela Fazendo ela gritar cada vez mais alto Enfim Apenas 10 minutos de trituração e quebras de ossos me garantiram mais alguns dias de sossego Não era eu que realmente matava aquelas pessoas Mas eu sabia que eu era o culpado Foram minhas ações que provocaram a morte de tantos E minhas ações que causaram a tristeza nas famílias das vítimas Quantos panos rasgados e sangrentos ainda tenho que queimar Quantas pessoas foram destruídas por minhas mãos Eu perdi a noção dos números Mas certamente Ainda é um número elevado A partir de um certo momento Eu comecei a me referir a Ele Porque finalmente percebi que aquilo Não era minha esposa Dia após dia Ela foi ficando mais forte E sua força estava aumentando E como o tempo passou Fui forçado a levar para casa mais comida Pessoas maiores Homens Duas mulheres Uma mulher e um homem Eventualmente Aquilo já estava comendo um homem adulto por dia Eu sabia que em algum canto escuro da minha mente Eu sabia que isso não poderia durar para sempre Eu não podia continuar levando as pessoas Eu estava em perigo de ser apanhado e Embora eu merecia ser O medo tomou conta de mim Então eu Eu decidi fugir Eu tinha arrumado minhas malas Quando houve uma batida na minha porta A polícia tinha encontrado um rastro de sangue Levando através dos bosques até a minha propriedade E estavam perguntando para saber se eu tinha visto Ou ouvido algo suspeito Eu tentei manter a cabeça fria E não para ser o culpado Mas o fato deles me verem apressado E com malas prontas Não me ajudaria na minha situação Eu não sei porquê Mas eu sabia que merecia ser condenado Então Aquilo começou a gritar Ele gritou mais alto do que eu jamais tinha ouvido gritar antes E parecia um louco A polícia imediatamente sacou suas armas e entraram Pensando que talvez algum animal predador terrível Tinha feito seu caminho para dentro da minha casa Eles finalmente encontraram a porta do meu porão E abriu Lentamente Muito lentamente desceram as escadas Eu não estava com a cabeça no lugar Então eu fiz a única coisa Que eu conseguia pensar naquele instante Eu fechei a porta Tranquei e joguei a chave Corri para meu quarto e peguei minhas malas Passando pelas portas do porão Eu ouvi os gritos dos policiais Que me assombram até hoje Eu ouvi o som da madeira estraçalhando Aquela Coisa Tinha escapado do porão Corriu mais rápido que minhas pernas Suportaram para fora de lá Continuei correndo até chegar à estação E peguei um trem que me levasse para longe Aquele lugar é uma cidade fantasma agora Salpicada de sangue Mas nenhum corpo vivo anda por lá Eu desejo muito retornar à minha antiga propriedade Para reunir minhas pesquisas Porque Porque eu sinto que posso fazer certo desta vez Eu estou atormentado pelo mal que fiz E pelas vidas que se foram por minha causa Por isso Eu desejo retornar às minhas pesquisas Eu não só acho Que posso reviver minha esposa Como também acho Que posso reviver a cidade inteira De uma só vez Eu vou tentar de novo Não é évidemment Não é Aí 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 Obrigado.